Oi pessoal, como vocês estão? Como muitos? Deve, deve estar prestando atenção que eu tomei esse umidinha, mas é porque minha filha fez uma cirurgia e eu estou ficando com ela e o tempo está muito curto, aí eu vim aqui agora na padaria buscar um pão, olha que lindo, achei tão bonita essa bongaville branca e resolvi fazer um vídeo para vocês, olha, deixa eu afastar para vocês ver melhor. Ela está começando a florescer, o branco não destaca tanto como colorido, olha, tem uma abóbora no meio, Bom, meus amores e meus amigos, eu peço a vocês, a cada um de vocês, né, que goste dos meus vídeos, né, eu peço a vocês que façam uma oração pela minha vida, a vida do meu chute. Minha filha fez uma cirurgia, né, e já está passando bem, graças a Deus, eu creio que vai ser daqui para melhor, né. E assim que ela recuperar, que as coisas melhorar, estarei de volta com vocês, tá bom, meus amores? Eu espero que esse vídeo, coisa, porque eu tô na rua, já passou um carro de música aqui, mas eu vou enviar ele assim mesmo, mesmo que ele só se o YouTube não deixar mesmo, né, porque pra mim dá conversar com vocês um pouquinho, né, dar uma obediência para vocês, né, meus amores, porque muitos devem estar pensando. Eu não tenho ido nas lives, né, realmente, não tenho ido em vários lugares, né, que eu não tô podendo ir. Nem tenho comentado muitos vídeos, porque tá muito horrível, tá? Tô cuidando praticamente de duas casas, e ela mora bem longe da minha casa, eu saio do trabalho, venho aqui, outra hora eu saio do trabalho, vou lá em casa, faço alguma coisa correndo, e meu filho, e ainda pego uma carona com meu filho pro colégio e venho pra casa dela. Então tá assim, a vida tá uma correria da nada, mas agora que fizemos, não há nada na nossa vida que me desce, né. E é isso, com Deus, tudo nós podemos. Então, meus amores, eu espero que vocês me entendam, tá, e não me abandonam no vídeo, não. Breve estarei com vocês, tudo importa de novo, tá, meus amores, que Deus abençoa, esteja abençoando a vida de cada um de vocês. Beijos, fui, Deus abençoe, meus amores.